Olá, pais queridos! Que bom ter seus filhos aqui na Evangelização Espírita Infantil, na turma do Jardim 2. Na semana passada, eles tiveram a décima aula com o tema Jesus, o amigo verdadeiro. Com esta aula, eles aprenderam a reconhecer, nas atitudes de Jesus para com todos que o cercavam, os exemplos de amor e bondade para com o próximo, que também devemos praticar. Como complemento da aula, foi enviado junto à criança a atividade da Cartilha do Lar e esperamos que vocês, juntamente com eles, possam realizar essa atividade, contribuindo para que sejam homens e mulheres de bem. Vamos para a tarefa? Mamãe e Papai Jesus é meu amigo e está sempre ao meu lado, acompanhando meus passos e nos ensinou que tudo que fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim mesmo que fazeis. Levem-me a prestar ajuda a algum pequenino, como se a Jesus mesmo eu estivesse fazendo. Eis que nos fala Jesus, ditosos sereis se unidos, trabalharmos envolvidos nas bênçãos da minha luz. Rinaldo Lacerda Vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 50 Um grande abraço!